O Ponto Móximo da Língua Pode ser a Língua Morta Coloque o desregrado Trovão da Língua Coloque o desregrado Usurpação da Língua Minhoca comendo a Língua Uma mulher me lembra a Língua sempre Uma mulher que sempre atinge o ponto máximo Essa mulher existe Usurpação da mulher Essa mulher existe Trovão da Língua Minhoca comendo a Língua Minhoca comendo a Língua O Ponto Móximo da Língua O Ponto Móximo da Língua Pode ser a Língua Morta Coloque o desregrado Mulca Comendo a Língua Usurpação da Língua Minhoca comendo a Língua Minhoca comendo a Língua E a casa com ele vai me ver Amém. Amém.